Olá pessoal, bem-vindos a este novo vídeo, um vídeo legal, bacana. Eu vou estar vinculando o sexo e o poder mental, exatamente isso, dois universos maravilhosos que você tem à sua disposição e que poucos fazem um casamento entre essas duas esferas super potentes. O sexo, diga-se de passagem, é a energia mais poderosa que nós temos. Porém, na maioria dos homens e mulheres, ela se encontra num nível de instinto, num nível ainda primitivo. Algumas pessoas vinculam sexualidade, sexo com crescimento, com crescimento espiritual, com crescimento material, com crescimento de inteligência, de expansão da consciência de uma maneira geral. Portanto, é importante que você busque conhecimentos que fortaleçam a sua visão e que mudem e que façam com que você cresça em termos de conhecimento para que possa desfrutar da sexualidade de uma maneira mais significativa, procurando a cada relação uma ressignificação do ato. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que nós estamos fazendo sexo, por incrível que pareça, é o instinto que vai dominar essa relação. O importante é você dominar o instinto e usar a razão no momento mais prazeroso que todos nós podemos vivenciar, que é uma boa sexualidade. Então, onde há só instinto, você vai ter que criar o hábito de colocar razão. Exatamente. Uma das dicas principais para você ter um poder mental, para você poder aumentar o poder mental através do sexo. Porque se a gente não busca essa evolução, o que ocorre é uma sexualidade repetitiva, um ato sexual repetitivo, que inúmeras vezes vai se tornar monótono, principalmente para a mulher. Então é importante que você busque um conhecimento que te possibilite ampliar o campo de visão e as possibilidades de se fazer um bom sexo e esse bom sexo ampliar a sua inteligência. O sexo é para fortalecer o corpo e o espírito e não o contrário. A maioria das pessoas, quando praticam sexo, elas perdem um pouco de energia e elas deixam de crescer. Elas deixam de ampliar a sua inteligência porque não vinculam pensamentos promissores, não vinculam pensamentos relacionados à saúde, ao amor, ao carisma, à sintonia, à reciprocidade. Então é isso que é importante você frisar. O ato sexual tem que ser racional e não irracional na maioria das vezes. Usamos a razão para conquistar, usamos a razão para agradar, usamos toda a razão do mundo. Para conquistar o homem ou a mulher. Mas chega no momento, chega no ato sexual em si, acabamos nos tornando os ovnis, animais. Então é importante que você utilize a razão no ato sexual. Exatamente isso aqui. Bom, o sexo é para ampliar a inteligência. É para ampliar a visão de mundo. É para você crescer. E cada ato sexual possibilita a você, que pensa, que usa a razão, a crescer. Exatamente. Eu vou estar passando umas dicas imprescindíveis para você aumentar o poder mental através do sexo. Dicas básicas e que funcionam. E também estão muito bem explicadas e bem aprofundadas em todos os nossos livros. A primeira dica. Uma meditação prévia antes de fazer amor. Pensar proativamente na relação. Pensar que você está diante de uma deusa. Que você está diante de uma mulher maravilhosa. Que você está diante de uma mulher inteligente e que vai potencializar a sua inteligência. Você meditar. Você meditar enquanto um ser superior e não um ser inferior que visualiza somente o objeto, o corpo da mulher. Você tem que visualizar, você tem que ampliar o campo de visão para poder enxergar a alma da pessoa. A anima. Tenta perceber que a diferença entre você visualizar somente um corpo e visualizar um corpo e uma alma. Uma anima que está diante de você e que deve ser respeitada e valorizada. Ok? A segunda dica. Nunca mais se esqueça disso. A razão deve ser o guia mestre de todas as relações sexuais. Quando você utiliza a razão, a inteligência para mudar de posições, para fazer uma massagem diferenciada, para você citar palavras bonitas, românticas, amorosas, até mesmo poemas durante a relação. Isso faz com que o seu espírito evolua exatamente porque você está colocando uma linguagem racional, uma linguagem que você vive todos os dias para trabalhar, para escrever, para ganhar dinheiro. Você tem que usar essa linguagem da razão na relação sexual e não desfrutar do sexo como se fosse uma válvula de escape. Consegue entender? Qualquer coisa, vocês podem mandar dúvidas, dar o joinha, compartilhem. Outro aspecto, outra dica é você utilizar do PNS. É uma técnica que eu criei, que está descrita no Potência Sexual Masculina, que é buscar a ressignificação do sexo na sua vida. É você fazer uma programação neurosexual através do prazer. Você faz uma reprogramação dos pensamentos, uma reprogramação dos desejos, dos objetivos, em comum ou não, no momento, no ato sexual. É algo maravilhoso que está muito bem explicado e que funciona. Não custa tentar, você não paga nada, você só vai ter benefícios. É isso que é importante frisar. E, além de tudo, se você usa a razão no ato sexual, se você coloca a razão como o Deus, o motor da relação, você aumenta o tempo da relação sexual. Porque você vai estar distanciando-se do instinto. Consegue entender? Você distancia-se daquela vontade de ejacular, da vontade frenética do prazer a qualquer custo. Então, quando você usa a razão, você amplia o tempo da relação sexual. Só aí você já ganha, já tem um benefício enorme em prol da sua saúde, em prol da sua sexualidade, em prol, principalmente, da manutenção da ereção por um tempo mais significativo. Consegue entender? É isso que é importante você captar. E a segunda, e outra dica também, é a questão de utilizar-se, desfrutar da energia sexual para potencializar ou revitalizar os chakras, os sete chakras. Se você, em cada relação sexual, você se dedicar ali 10 minutinhos, 15 minutos, para fortalecer os chakras, você vai sair da relação muito, você vai sair fortalecido. E não o contrário. O que acontece na maioria das relações, a pessoa sai com a energia, com a energia reduzida. A partir do momento que você passa a introduzir a revitalização dos chakras através do sexo, você sai fortalecido. Exatamente isso. Tanto fisicamente, corporalmente, como mentalmente. Não esqueçam disso. São assuntos bacanas, são assuntos milenares que a gente traz para vocês, eu, Carlos Kadosti e Serenio Inquirei, de uma maneira, vamos dizer assim, didática, objetiva e que traga resultados poupáveis. Ok? Espero ter contribuído mais uma vez em prol da sua saúde, da sua sexualidade e do seu bem-estar geral. Até breve. Obrigado.